Um filme da Enciclopédia Britânica Fotossíntese Versão Brasileira Alamo De todos os seres da Terra, as plantas são as formas de vida mais predominantes. Através de fotografia em câmera super lenta, observamos o crescimento da planta e o desenvolvimento a partir de uma semente. Nada possui esta capacidade de colonizar uma área de terra como a tem as plantas, dispersando-se de muitas formas e dimensões para cobrir o globo. Em Terra, as plantas produzem anualmente 150 bilhões de toneladas de nova matéria viva, a forma de vida mais abundante no planeta. Mas as plantas não cobrem somente a Terra. Elas invadem igualmente os mares. 50% de toda a vida vegetal é encontrada no mar. Se as plantas verdes viessem a desaparecer, a vida, assim como nós a conhecemos na Terra, também desapareceria. Pois toda a vida depende da energia inicialmente fixada pelas plantas. De um modo preciso e regulado, as plantas podem transformar luz, água e gás, dióxido de carbono, na energia e no alimento da matéria viva. Energia que fornece alimento para todos os seres vivos. Este processo de conversão é denominado fotossíntese. Sabemos que na ausência de luz, como nesta caverna, as plantas verdes não conseguem se desenvolver. As plantas necessitam da energia da luz solar para viver. Somente as plantas verdes são capazes de fixar a energia luminosa, transformando-a em energia química. As folhas das plantas são, de fato, fábricas bem organizadas, nas quais tem lugar a fotossíntese. Explicando de um modo simplista, as folhas absorvem a energia emitida pela luz solar para potenciar as reações fotoquímicas. O dióxido de carbono penetra na folha e é combinado quimicamente com a água proveniente das raízes para produzir carboidratos, o combustível necessário a toda a vida. O oxigênio, um subproduto da fotossíntese, é libertado das folhas para a atmosfera. Isto é um resumo do que ocorre durante a fotossíntese. Mas, como é que tudo isso acontece? Olhando uma folha mais de perto, removendo uma parte da sua epiderme inferior e examinando-a sob um microscópio, constata-se que o lado inferior da folha é perfurado por pequenos buracos, denominados estômatos, os quais têm o tamanho de um milésimo de milímetro. O dióxido de carbono do ar se espalha para o interior do estômato, difundindo-se o oxigênio para fora. Como sabemos que as folhas produzem oxigênio? Quando o oxigênio é introduzido em uma solução do corante índigo carmim, a solução se torna azul. Se uma planta produz oxigênio, então ela também vai tornar a solução azul. Depois de colocar a planta nesta solução, começamos a observar a formação de pequenos fluxos azuis na parte superior das folhas. O oxigênio do ar torna azul a superfície da solução contida no becker. Esta simples experiência prova que as plantas libertam oxigênio através das folhas. Ao fim de uma hora, a planta torna azul quase toda a solução pela sua produção de oxigênio. As plantas verdes são as responsáveis pelo reabastecimento do suplemento de oxigênio de que os homens e todos os outros animais necessitam para sobreviver. Contudo, o oxigênio é apenas um dos produtos da fotossíntese. O carboidrato é outro. Podemos executar um experimento muito simples que nos habilita a observar a produção de carboidratos. Uma folha é retirada de uma planta que foi mantida durante algum tempo no escuro. A folha é colocada sobre uma placa de vidro. Em seguida, um negativo fotográfico é depositado sobre a folha e todo coberto por outra placa de vidro. Quando uma luz for projetada sobre a folha, as diferenças de densidade do negativo farão com que quantidades variáveis de luz venham atingir a superfície da folha. Ao fim de algumas horas de exposição, a folha é fervida em álcool. O álcool remove a clorofila. Na área que a luz conseguiu atravessar, é produzido um hidrato de carbono denominado amido. A folha é então corada com iodo. Os carboidratos da folha irão absorver o iodo e produzirão uma imagem positiva do negativo. Onde a luz atingiu a folha, o carboidrato foi produzido deixando a imagem positiva. Como são produzidos estes carboidratos? Aqui vemos células de folha sob o microscópio. Na parte interna, existe uma corrente constante de estruturas denominadas cloroplastos. Os cloroplastos executam o trabalho da fotossíntese. Eles são verdes porque contêm um pigmento que absorve a luz, chamado clorofila. O número de cloroplastos das células fotossintéticas varia. Uma célula foliar pode ter de 20 a 100 cloroplastos, mas numa alga unicelular tem apenas um ou dois. Podemos observar o cloroplasto mais detalhadamente com o microscópio eletrônico. As imagens que este instrumento produz são chamadas de micrografias eletrônicas. Aqui vemos uma destas figuras. A parte interna de um cloroplasto, aqui aumentado 40 mil vezes, se apresenta como constituído por uma série de membranas arrumadas em camadas, contendo milhares de moléculas de clorofila e de outros pigmentos fotossintéticos. Cloroplasto é uma fábrica extraordinária. Mas como é que converte energia solar em energia celular? O verdadeiro processo de fotossíntese foi, durante muito tempo, encarado como um mistério ou uma caixa preta. O que acontece à energia luminosa quando ela entra nesta caixa? Os cientistas sabiam há muito tempo que a célula viva não pode usar a luz diretamente como combustível. Os cloroplastos, de alguma forma, têm que converter a luz solar em energia química. Vejamos um exemplo. Este bulbo luminoso não pode transformar diretamente a gasolina em energia luminosa. A gasolina é um combustível rico em energia, mas a lâmpada necessita de uma forma de energia diferente. Necessitamos de um gerador que possa transformar ou mudar a energia química da gasolina em energia elétrica, a qual poderá ser usada pela lâmpada. A máquina fotossintética, na maioria das plantas, é o cloroplasto. É ele a máquina verde de todo o processo. Os cloroplastos transformam a energia solar em energia química. Esta energia é carregada nas ligações químicas de duas substâncias, uma das quais é o ATP, abreviatura de adenosina trifosfato. Em toda célula viva, o ATP é como dinheiro. O ATP, a qualquer momento, pode ser convertido em energia. Por isso, o ATP é a moeda corrente da energia das células. Toda forma vivente de vida nesta Terra usa o ATP. Quando as plantas crescem, quando os peixes nadam, quando um ser humano se move, o ATP é consumido. ATP é a molécula universal portadora de energia de toda célula viva. Os cloroplastos também convertem a luz solar em energia química, armazenando esta energia em uma outra substância, o NADPH, abreviação de nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato. Quando esta substância fixa hidrogênio e elétrons da água, ela é reduzida. Juntos, ATP e NADPH reduzido fornecem a entrada constante de energia para fomentar a produção de carboidratos na fotossíntese. Mas os cientistas continuaram a desdobrar o processo fotossintético em suas partes componentes. Acharam que o processo incluía dois grupos distintos de reações. Um grupo é denominado de reações de luz, quando os cloroplastos convertem a luz solar nas formas de energia química, ATP e NADPH. O segundo grupo de reações não necessita da luz diretamente, mas usa ATP e NADPH para alimentar a conversão do dióxido de carbono em açúcares. Estes processos são denominados de reações escuras. A questão era, o que se passa nessas reações escuras? A pesquisa clássica do Dr. Melvin Calvin e da Universidade da Califórnia, Berkeley, auxiliou na resposta à questão de como são feitos os carboidratos. Para descobrir como a célula converte o dióxido de carbono em carboidrato, o Dr. Calvin interrompia o processo fotossintético em diferentes estágios, a fim de encontrar compostos intermediários. Em seus experimentos originais, o Dr. Calvin usou células inteiras de alga clorela. O pesquisador então tomou estas células e as injetou em um meio de cultura. Nesta parte, tanto a luz quanto o dióxido de carbono aos quais era permitido entrar na cultura eram cuidadosamente controlados. As culturas eram delicadamente agitadas para trás e para frente em um banho de água de temperatura controlada para assegurar uma exposição uniforme. A fase seguinte envolve o emprego de um isótopo tracer, ou átomo indicador, que é um isótopo radioativo do carbono, carbono-14. Ele é introduzido nas células sob a forma de dióxido de carbono e marcará os compostos de carbono formados durante a fotossíntese de modo que possam ser detectados mais tarde. Após um intervalo apropriado, algumas das células da cultura são removidas. Amostras são transferidas para tubos de ensaio contendo álcool. O álcool imediatamente faz cessar a fotossíntese em cada uma das amostras retiradas. Desse modo, cada amostra representa um degrau sucessivo na química do açúcar ou da produção de carboidrato. Durante essas reações, o carbono e outras substâncias químicas são combinados para formar compostos químicos intermediários, levando à formação de açúcar complexo. A variedade de compostos de carbono formada durante os vários estágios da fotossíntese pode ser separada. O processo de separação usado aqui é denominado cromatografia em papel bidimensional. Os compostos contendo o átomo, indicador elemento carbono-14, produzem uma imagem escura no filme de raios-x. A comparação dos negativos de cada amostra permitiu ao Dr. Calvin ver os compostos intermediários que os cloroplastos produziram durante a conversão do dióxido de carbono em carboidratos. A descoberta levou o Dr. Calvin a criar um modelo denominado ciclo do carbono, ou ciclo Calvin. Neste ciclo, o dióxido de carbono entra na reação e se combina com um composto de 5 carbonos para formar um intermediário de 6 carbonos instável. O intermediário se cinde em duas moléculas de um ácido tricarbônico. O ácido tricarbônico é convertido quer num açúcar simples, quer num açúcar complexo, tal como a glicose, ambos produtos finais da fotossíntese. Parte do açúcar simples é usada para regenerar o composto de 5 carbonos, garantindo assim que o ciclo será perpetuado. Três moléculas de ATP e duas de NADPH fornecem a energia que permite que uma molécula de dióxido de carbono percorra o ciclo do carbono. O trabalho do Dr. Calvin ajudou a conseguir uma visão clara do que ocorre na fase escura da fotossíntese e deu a ele o prêmio Nobel. Porém, o problema que permanecia sem solução era o seguinte. Como eram formados o ATP e o NADPH? O trabalho do Dr. Daniel Arnon, também em Berkeley, ajudou na obtenção de uma resposta para esta pergunta. O Dr. Arnon primeiramente planejou provar que todo o processo fotossintético ocorre no cloroplasto. As células inteiras não eram usadas nos seus experimentos. Ao contrário, o Dr. Arnon removeu e isolou os cloroplastos da célula. O Dr. Arnon introduziu o uso do espinafre para a experimentação. O espinafre tanto cresce naturalmente na luz do sol como é cultivado em um meio ambiente controlado. Aqui, as plantas são cultivadas em uma solução de nutrientes químicos, o que possibilita ao Dr. Arnon e a seus colegas utilizarem folhas frescas de espinafre que crescem da mesma maneira semana após semana, ano após ano. As folhas são amassadas em uma solução de açúcar. A mistura é então filtrada por gás e grosseira de algodão a fim de separar caules, veios e detritos. A solução filtrada é colocada em tubos de centrífuga. Estes frascos são rodados em alta velocidade na centrífuga para separar ainda mais os cloroplastos dos fragmentos de células quebradas. Deste modo, o Dr. Arnon isolou a máquina fotossintética. Depois de retirados da centrífuga, os cloroplastos aparecem como um resíduo verde escuro no fundo do tubo. A partir desta pesquisa, o Dr. Arnon descobriu não só que os cloroplastos isolados eram capazes de desenvolver todo o processo fotossintético para a célula, mas também que podiam formar ATP e NADPH reduzido na luz sem dióxido de carbono. Ele chamou a este novo processo de fotofosforilação. Quando ele apagava a luz e adicionava dióxido de carbono, as moléculas de ATP e NADPH reduzido armazenadas podiam completar o processo, convertendo dióxido de carbono em açúcar. O trabalho do Dr. Arnon ajudou-nos a compreender que em reações na luz da fotossíntese, a absorção da luz pelas moléculas de clorofila leva a uma série de reações de transferência eletrônica que libera o oxigênio da água e produz ATP e NADPH. Estes compostos de alta energia são então usados na fase escura para operar o ciclo do carbono, que converte dióxido de carbono em açúcares. O Dr. Arnon prosseguiu em seu trabalho e decompôs ainda mais a fase luminosa da fotossíntese. Aqui ele expõe um tubo fino de cloroplastos à luz vermelha, a luz ótima para as reações fotossintéticas. Ele congela os cloroplastos em nitrogênio líquido a uma temperatura de menos 300 graus centígrados. Em uma outra amostra, a luz é apagada antes dos cloroplastos terem sido congelados. A amostra é colocada em um aparelho que mede os sinais RPE ou ressonância paramagnética nuclear. Isto possibilitou-lhe traçar o fluxo de elétrons entre os compostos. Através deste procedimento, o Dr. Arnon descobriu um outro estágio nas reações luminosas da fotossíntese. Uma proteína rica em ferro, denominada ferrodoxina, separa os elétrons de alta energia emitidos pela clorofila quando esta tiver sido excitada pela luz. A proteína avermelhada aqui é vista isolada da clorofila. A ferrodoxina é ainda um outro elo para a nossa crescente compreensão sobre como tem lugar a fotossíntese. Um produto da fotossíntese são os carboidratos que constituem a base de nossos alimentos. Os carboidratos funcionam como os principais produtos de reserva para a energia celular e proveem as peças de reserva para as muitas necessidades de todas as células vivas. Com o fim de manter a função biológica, temos que comer estes produtos ou alimentar-nos de animais que os tenham ingerido. O segundo produto da fotossíntese é o oxigênio. Nosso suplemento de oxigênio neste planeta é continuamente renovado pela atividade fotossintética da vida da planta. Estamos começando a reconhecer nossa responsabilidade no reaprovisionamento da vida vegetal, como as árvores, para proteger o nosso próprio bem-estar pela preservação do equilíbrio ecológico natural. Os combustíveis fósseis que temos usado ao longo dos últimos 100 anos são todos produtos de reserva da fotossíntese desempenhada pela ação do Sol sobre antigas plantas verdes. Recentemente ficamos alarmados pelo fato de que estes suprimentos estáveis estão sendo rapidamente esvaziados. As principais fontes de energia deste planeta originaram-se e continuam se originando do Sol. As plantas verdes fixaram e armazenaram a energia do Sol de várias maneiras para uso dos homens. As formas de energia comum, como o carvão e o petróleo, são produtos de fotossínteses remotas. Foi desenvolvida uma planta euforbiácea que pode produzir combustível líquido. Ela é chamada planta gofer, pois cresce rapidamente em terras incultas desérticas. Sua seiva láctea é facilmente vista quando se arranca uma folha. O Dr. Melvin Calvin está conduzindo as pesquisas nesta área. O látex da planta é uma emulsão formada por dois terços de água e um terço de óleo, que separados, produzem um óleo que pode ser processado nas modernas refinarias de petróleo. A planta é seca, moída e então colocada em um cilindro filtrante. Um sistema de destilação extrairá o óleo da polpa da planta. Um solvente é fervido e condensado, banhando material vegetal e removendo o óleo. Este é um exemplo de como pode funcionar um sistema em larga escala. Quando o solvente é eliminado por fervura, permanece um extrato espesso, pronto para ser refinado, do mesmo modo que um óleo bruto natural. Estas plantas podem fixar energia luminosa sob formas químicas, armazenáveis por longos períodos, possivelmente suprindo uma das muitas alternativas necessárias para suplementar nossos recursos energéticos. Contudo, ao contrário do petróleo obtido da terra, este seria um recurso renovável. As plantas verdes são um recurso renovável. É possível que chegue o dia em que não teremos mais carência de energia ou suprimento limitado de alimentos, à medida que descobrirmos novas formas para a utilização dos intrincados processos da fotossíntese. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Origem das plantas terrestres, hepáticas e musgos. Um filme da Enciclopédia Britânica. Versão brasileira, álamo. De acordo com os conhecimentos científicos disponíveis, os vegetais nos primórdios da terra viviam no mar ou nos lagos e em poças de água doce. As primitivas plantas aquáticas, as algas, já possuíam clorofila Aquela mesma substância verde que vemos nas células da maioria das plantas atuais As algas são classificadas num grupo de plantas relativamente simples Conhecidas como talófitas Muitas dessas plantas estão bem adaptadas à vida na água Porque boa parte de sua superfície celular se encontra exposta ao meio em que a planta vive Água, sais e dióxido de carbono que são aproveitados na fotossíntese e no desenvolvimento Difundem-se com facilidade em cada célula Quando as plantas são arrastadas para o litoral Boa parte de sua superfície fica exposta aos efeitos do ar E a alga acaba morrendo Não obstante, acreditamos que tenham sido as algas os ancestrais de certas plantas terrestres primitivas É bem provável que algumas formas de algas primitivas tenham se transformado com o passar do tempo A ponto de conseguirem se espalhar até a terra à beira da água Algumas acabaram por se transformar em plantas terrestres Essas plantas perduram até hoje são as hepáticas e os musgos Que pertencem ao filo briófita do reino vegetal As hepáticas são provavelmente os vegetais mais semelhantes aos que primeiro se adaptaram à vida na terra Mas o que possibilita a uma planta cujos ancestrais viviam na água sobreviver à ação do sol e do ar? Uma das razões é que, devido ao seu tamanho e estrutura A planta hepática é esparramada com sua parte inferior mantida úmida pelo contato com uma superfície emolhada Outra razão é o fato de o corpo da hepática ter espessura de muitas células Assim, ao contrário de muitas algas, um menor número de células fica exposto ao ar e ao sol Vamos observar agora as células deste corte transversal do corpo da hepática vistas ao microscópio A camada superior e a inferior de células são chamadas epiderme A presença deste tecido especializado marca a evolução destas plantas sobre formas inferiores A epiderme superior e a inferior são especializadas, cada uma de forma diferente As células de epiderme superior ajudam a evitar a perda de água Os estômatos, poros de ar, na epiderme superior favorecem a fácil troca de dióxido de carbono e oxigênio entre os tecidos internos da planta e o ar Por outro lado, células da epiderme inferior permitem o rápido movimento de água para dentro das plantas Algumas das células formam risoides semelhantes a cabelos ajudam a fixar a planta, mas servem principalmente para aumentar sua superfície de absorção de água e sal Entre a epiderme inferior e a superior situam-se as células do corpo da hepática Nestas células, os cloroplastídeos convertem a água e o dióxido de carbono nos carboidratos que a planta usa como alimento Com esta estrutura e com este processo para a produção de alimento, as hepáticas continuam se desenvolvendo atualmente Como faziam há milhões de anos Podem-se observar três formas de reprodução Duas assexuadas e uma sexuada Um dos processos assexuados de reprodução é chamado fragmentação Quando a planta se reproduz desta forma, ela se divide em dois ápices Depois que a mais antiga morre, cada ápice se transforma numa planta separada Aqui estão bem evidentes as partes mais antigas da planta, as que estão morrendo Em algumas hepáticas, como esta marchântia aqui exibida, a reprodução também ocorre através de brotação Minúsculos brotos, chamados gemas, crescem em estruturas semelhantes a taças na superfície superior da planta Estas gemas se desprendem pela ação do vento, da água ou dos animais E propagam novas plantas vegetativamente Nestas plantas novas, as características celulares são exatamente as mesmas que as da planta mãe Da qual as gemas se separaram O terceiro processo reprodutivo é sexuado Em marchântia, a reprodução sexuada compreende dois tipos de plantas Plantas masculinas, que possuem ramos verticais com receptáculos anterídeos E plantas femininas com ramos verticais e receptáculos arquegônicos Na planta masculina, anterídeos ou órgãos sexuais masculinos Estão implantados na superfície superior do receptáculo Gametas masculinos ou esperma Desenvolvem-se dentro dos anterídeos Os espermas nadam e desta forma só se movimentam quando existe água Na planta feminina, arquegônicos ou órgãos sexuais femininos Crescem na superfície inferior Entre lobos semelhantes a dedos do receptáculo do arquegôno Gametas femininos ou ovos Desenvolvem-se dentro dos arquegônicos Quando acontece a fertilização, as duas células sexuais O esperma do anterídeo e o óvulo do arquegôno se reúnem Os núcleos das duas células sexuais se fundem Cada um trazendo consigo um conjunto de cromossomas Dobrando, portanto, seu número A estrutura formada pela união das células sexuais É chamada óvulo fertilizado ou zigoto O zigoto desenvolve-se por divisão celular sucessiva De modo a formar um corpo de planta Que produzirá esporos e por isso se chama esporófito O esporófito permanece ligado ao gametófito E tem curta duração nas hepáticas e em todas as briófitas Quando maduras, as cápsulas dos esporófitos estouram Liberando esporos Estes pequenos corpos são espalhados pelo vento Pela água ou pelos insetos E se transformam em novas plantas de gametófito Masculino e feminino Esta alternância de processo sexuado Ou de produção de gametas e de processo assexuado Ou de produção de esporos É chamada alternância de gerações Pode ser observada em todas as plantas superiores Os musgos são parentes próximos das hepáticas Alguns desenvolveram uma maior resistência Ao efeito secante do ar do que as hepáticas Podendo assim crescer em maior variedade de locais Da mesma forma que as hepáticas Os musgos visejam melhor em locais úmidos Ao longo de riachos, por exemplo Ou no lado sombreado das árvores Isto pode parecer uma floresta emaranhada Mas trata-se apenas de um bolo de minúsculos musgos verdes Vistos de bem perto Cada plantinha começa como um minúsculo filamento verde Que se desenvolve a partir de um esporo Este jovem gametófito absorve água e sais do solo úmido Depois de algum tempo Crescem talos verdes verticais A partir dos filamentos No topo do tálamo Desenvolvem-se órgãos sexuais Eis um gametófito masculino Em sua superfície existe um órgão sexual masculino Pelo microscópio O anterídeo parece ser uma estrutura multicelular Que produz espermas Escondido nas folhas do ápice desta planta de musgo Encontra-se o órgão sexual feminino Ou arquégono Nesta secção longitudinal O microscópio revela o único óvulo Que é produzido no arquégono A chuva ou o arvalho Fornecem a água na qual nada um esperma Procedente de um anterídeo Que fertiliza o óvulo do arquégono A partir do zigoto resultante Desenvolve-se no gametófito Um corpo de planta em forma de talo Depende parcialmente do gametófito Para sua alimentação A ponta do esporófito Ou corpo da planta Alarga-se para formar uma cápsula Ou região produtora de esporos Depois a cápsula passa por diversas modificações estruturais Até finalmente Revelar um anel de estruturas denticulares Estas estruturas normalmente movem-se Com as mudanças de umidade Permitindo uma liberação de esporos Aqui a liberação de esporos Está sendo induzida artificialmente Para mostrar o grande número de esporos Que existe numa cápsula Normalmente a chuva O vento ou os insetos Causam a liberação dos esporos Que produzem os filamentos verdes Do gametófito Que vimos anteriormente Assim o ciclo recomeça Existe a geração sexuada O gametófito Com a fertilização Surge o esporófito A planta dependente assexuada Que produz os esporos Foram necessários milhões de anos Até que o primeiro ancestral Modificado de uma alga Se fixasse sobre a terra Atualmente Sua fixação está bem mais segura Em algumas partes Da tundra ártica Os musgos São a forma predominante De vida vegetal Em regiões temperadas Pequenos lagos e poças Apresentam-se muitas vezes Espeçamente cobertos De musgo aquático Como o esfagno Como o esfagno absorve Umidade facilmente É usado em grandes quantidades Para a proteção do solo Geralmente os musgos E as hepáticas Ocupam um lugar modesto No mundo vegetal De nossos dias Devido aos seus tecidos Moles Não atingem grandes alturas E por causa de seu tamanho Reduzido Ocupam fissuras E outros habitats Muito pequenos Para plantas Que atingem maior porte Além disso A maioria das hepáticas Não possui tecidos Especializados Para conduzir a água Através do corpo da planta Portanto Quase todos os musgos E hepáticas São pequenos E restritos A ambientes úmidos Membros humildes Do reino vegetal Hoje Acredita-se Que tenham sido Semelhantes As primitivas plantas Pioneiras No estabelecimento Da vida sobre a terra Amiga Bueno Anima Tira-se E